A medalha Negrinho do Pastoreio é uma condecoração do governo do Estado entregue a personalidades que prestam serviços relevantes em favor das pessoas, do Estado ou da Pátria. Nesta quinta-feira o governador José Ivo Sartori fez a entrega das medalhas para a presidente da Casa Excepcional Santa Rita de Cássia, Dona Maria Irene Zenhas e para a fundadora do Centro de Integração da Criança Especial, Bárbara Fischinger. Dona Irene e Dona Bárbara agradeceram a homenagem. Quero desde já agradecer a especial distinção que me é concedida e dizer com o coração aberto que nossos verdadeiros heróis são os familiares de milhares de crianças especiais que buscam um futuro melhor para seus filhos. É muito pouco, é o meu muito obrigada por tão pouco que fiz. Eu só sei amar, minhas crianças me preenchem inteiramente, minhas crianças mudaram a minha trajetória, a trajetória da minha vida. A primeira-dama, Maria Helena Sartori, destacou a importância do trabalho social e das pessoas que dedicam a vida em fazer o bem ao próximo. São duas figuras que realmente não são brasileiras, uma alemã, uma portuguesa, mas que orgulham muito o Rio Grande. Que bom que o Rio Grande tem essas mulheres. A cerimônia foi encerrada com a apresentação do coral do Banrisul, que prestou uma homenagem para todas as mães. Não tem que se disser, nunca de ser tão grande, como o bem que ela nos quer.